Música Pau é tela e um fim caminho E um resto de pouco e um pouco sozinho E um carro de vidro da vida e a sol E a noite e a morte e um laço e a zão Música 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 Lá é pedra e um fim caminho E um resto de toco e um pouco sozinho E um carro de vidro da vida e o sol E a noite e a morte e um laço e a zão E um pouco sozinho 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 E um pouco sozinho